A... Ha... Uh... Um... Lucky! Ah, oi, oi! Ah, o... Ah, o... Ah, o que é aqui! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah, ah Tchum 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 tchum... Peggy! Ah, opa! Opa, 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 opa. Opa, 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 o Ah, o que é aqui? Ah, o que é aqui? Opa! 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 Está tranquilo. Pimpy! 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 Opa! Opa! Aaaa! Opa! 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 Aaaa! Opa! Opa! Opa, Kiki! 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 Oh, Kiki! Opa, 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 Kiki! O, Kiki! Opa, Kiki! Opa, Kiki! Opa, Kiki! Opa, Kiki! O, Kiki! Opa, Kiki! O, Kiki! Kiki! O, 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 Kiki!